aqui pessoal olha que coisa linda a partida daqui de mar grande a partida daqui de mar grande lá vai a lancha partindo olha que coisa linda que maravilha olha que maravilha a partida da nossa lancha das 11 horas da manhã sentido a salvador olha que beleza gente que imagem maravilhosa olha pra cá gente beleza deu uma volta em 360 graus uma volta esse é o menino que ele vem na lancha e aí eles querem pular eles pulam eles pulam de volta para ir nadando até lá no olha eles aqui ó esses caras eles vão eles vão pular daqui lá dentro do mar para voltar nadando ali ó tem o cabeça branca tem o magrinho tem aquele rasta todos os aviões eles vão pular de volta ó 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 檀 o pé hum percebe uma muralha de pedra no meio do mar criada pela própria natureza olha lá onde testes anos se desfazendo é é a onda da lida cai a parte mais rasa daquelas uma branca pra frente para frente é só maré fringa. Olha lá, o outro pulando. Esses caras são doidos mesmo. Olha lá o que eles fizeram. Eles pularam e voltam nadando até lá. É coisa de adolescente, de gente jovem. Meu Deus do céu, que coisa linda. Maravilha, gente. O vento está terrível aqui. Olha que beleza. Pronto, gente. Coisa linda. Não dá nem para filmar direito que a lancha está balançando. Oh, beleza. Que imagens maravilhosas eu consegui fazer aqui hoje. Pronto, essa é a lancha de Salvador, transporte marítimo pela lancha de Mar Grande para Salvador e de Salvador para Mar Grande. Ilha Salvador, Salvador Ilha. Através... Aqui está a Mar Grande. É a cidade que é como se fosse a capital do município de Veracruz. Maravilha. Pronto, gente. Esse foi mais um vídeo para o canal Renato Santana, Minha Vida na Roça. Ali vai outra lancha, olha. Está chegando mais outra. Gente, o horário aqui é de 30 em 30 minutos. Ok? De 30 em 30 minutos. Beleza? Pronto, gente. Ok. Tchau, gente. Essa é a imagem belíssima. Está aqui. Ok. Beleza. Alô, pessoal. Renato Santana do canal Minha Vida na Roça. Vê que Salvador é linda daqui, olha. De dentro da Bahia de Todos os Santos. Vê se não parece Nova York. Olha que coisa linda. Olha. Meu Deus. Esse prédio aí é coisa maravilhosa. Olha para lá. Misericórdia. Olha o do Campo Grande, hein? Ok. Olha para aqui que coisa linda, gente. É a cidade de Salvador. Chegando da ilha, encontrando esse cartão postal belíssimo na Grande Salvador. Olha para aí. Menino, que coisa linda, viu? Olha para lá. Meu Deus. Gente, olha que maravilha, gente. Olha para lá. Está vendo? Pronto. Ok. Aqui é uma maravilha, olha lá. Nós estamos mostrando uma parte da cidade de Salvador. O Centro Histórico, tá bom? Olha que coisa linda. É, beleza. Olha lá. Pronto. Voltando a recapitular. Chegada a Salvador na Ilha de Itapareca. A Bahia de Todos os Santos. Ok. Eu já deixei essa informação no meu canal aí várias vezes. Mas quem assistir esse vídeo vai entender uma coisa. A Bahia de Todos os Santos é uma... É uma Bahia com 56 ilhas. A gente só conhece... A maioria do povo da Bahia ou do Brasil só conhece a ilha de Itapareca. Mas tem a ilha de Paramana, tem a ilha de Maré, tem a ilha do Medo, tem a ilha dos Prades, tem várias ilhas. São 56 ilhas. Gente, olha que coisa linda. Salvador é bonita, viu? É uma cidade lindíssima. Olha pra lá. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Quem nunca viu Salvador de perto está vendo aqui. Atravou o Marzão. O Marzão ali, a Bahia de Todos os Santos, ela banha os arranha-céu de Salvador. Olha aqui a Graça, o Campo Grande, o Corredor da Vitória. Ok. Aqui a Barra. Vamos chegar ali na Barra ali, o Farol da Barra. Famosa Barra, gente. Aqui é o Farol da Barra, está vendo? Ok. Maravilha, pessoal. Pronto. Esse aqui é mais uma parte do vídeo de Renato Santana do canal Minha Vida na Roça. Gente, se inscreva. Esse canal é importante se você se inscrever, porque toda vez que você se inscrever, eu já ponho mais vídeo e você vai ter mais informações. Está vendo? Olha lá a linha do horizonte. Olha o Marzão aí, olha que coisa linda. Está vendo? Olha, são navios aqui na Bahia de Todos os Santos. Valeu, gente. Ok. Tá bom, pessoal. Ok. Uma visão de Salvador do Mar. Maravilha. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Ok. Valeu, valeu. Deus abençoe. Ok. Tchau.